Oi família, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vim para a roça, gente. Vou mostrar aqui o milho do seu rufino, os milhos dele, ó como é que tá. Tem uma caixeirinha aqui. Eu vou fazer aqui um pequeno vídeo, mostrando aqui para vocês. A gente põe no feijãozinho hoje, gente. O canal tá um pouco parado aí, mas eu vou continuar, gente. Porque durante a semana é muito corrido, o queijãozinho estuda de manhã em meu celular. A tarde, o Fernando estuda e é assim, que é pelo aplicativo. Aí o aplicativo é instalado em meu celular, aí eles estudam, né? Aulas em casa, aulas online. Então, gente, já vou pedindo aí para vocês se inscreverem no canal, quem não for inscrito, deixa o joinha aí. E agradeço a todos que já estão aí comigo nessa batalha aí, sempre me dando força, me incentivando, tá bom, gente? E olha aqui o pé de manga de seu rufino. Tá repleto de mangas, gente. Daqui um dia a gente vai ter manga aqui madura para chupar. Eita, olha que maravilha. Ele limpou, as coisas dele é tudo organizadinho. Limpou tudo. E tem um feijãozinho aqui também, gente, na roça dele, ó. Um feijãozinho. Ó, que maravilha aqui. É daqui até lá, acolá no final, acolá no tem aqueles... Não, até lá no final. Pensa que era até ali aqueles pau, mas até lá no final tem um feijãozinho dele aqui. E a nossa é ali do outro lado. Aí, gente, quero agradecer a vocês aí. Me dá um abraço para todos vocês que estão acompanhando o canal, tá bom? Em breve vou fazer uma live aí, tá bom, gente? Para a gente interagir. O repórter Matuto vai vir de casa daqui a pouco. Então, eu vim com o Luana. A gente veio, aproveitou e fez uma caminhada. Olha, tô perdida, gente, tá aqui dentro do um milho, ó. A gente fez uma caminhada. Então, a gente veio a pé. Então, de casa para cá, gente, a gente gastou 30 minutos caminhando. Mas já de carro, é aproximadamente uns 10 minutos por aí. Aí a gente veio. Vocês viram aí que eu tô até suada. Eu sou rápido, gente. Então, se for para perder peso, perder caloriza suando, eu perco o lingeiro. Por causa que eu sou bastante mesmo. Então, tá aqui o nosso pezinho de joar. Que a gente fez o piquenique naquele dia. Daqui uns dias a gente vem novamente. Então, quando eu vier, a gente vai trazer... Ó, eu vou começar aqui. Machixe. Quando eu vier, eu já vou trazer logo o fogaréuzinho de carvão. Para a gente cozinhar o feijão, fazer almoço na roça. Com as crianças. Teve uma pessoa que comentou aí no canal Sertão Mamoeiro. Que a gente estava aqui. Cuidado que deve ter cobra aí. É, provavelmente tem. Mas a gente tem bastante cuidado. Buona, tu tira o saco dentro da sacola, viu? E a gente tem bastante cuidado, gente. Então, a gente vai para aquela parte acolá, que acolá é mais limpa. Aqui tem mais mato. E eu continuo falando que nós vamos ter que vir limpar essa parte aqui, gente. Ó, maravilha. Só agora que eu cheguei, rapaz, foi muito. Ó, o pezinho de cajueiro aqui. Cajueiro, né, Luana? É. Tem cabrão, né? Deus nos protege de todo mal. Vou mostrar aqui para vocês. O pezinho de manga que a gente plantou. Aqui é o pé de pinha. Já pegou. E aqui é o pé de manga. Que a gente mudou. Esse pé de manga foi a dona Santinha que trouxe. A muda. E a gente mudou aqui, ó. Como ele já está lindo. Então, vamos lá apanhar o feijão, gente. Que o repórter Matuto chega já. Ele vai vir do carro com o Felipe e o Joãozinho. Para pegar o feijão. Para levar. Porque é pesado para a gente levar. Então, a gente vai... Vou mostrar aqui para vocês como já está aqui. Olha. Nós apanhamos o feijão naquele dia. E olha do jeito que já está novamente. Olha que coisa linda. Olha. Oh, benção de Deus. Está lindo demais o feijão. Agora, nessa parte aqui tem mais, viu? Então, a gente vai apanhar aqui. Vou dando umas pausinhas no vídeo. Porque quando o repórter chegar aqui, eu vou gravar. Falar com ele um pouquinho. E ele interage um pouquinho com vocês também. Ele está sempre... Eu não vou sair no canal, né? Sempre que ele pode. Porque ele vai viajando. Vai viajando, né? Fazendo os vídeos. Mas sempre que ele pode, ele me dá uma força. Aqui no canal. Felicida. Se for para a roça, eu faço um pequeno vídeo lá. Daqui a pouco eu chego lá. Então, ó. Gente, que maravilha. Vamos agradecer a Deus, né? Por essa bênção. Porque está lindo. E o milho nem se fala. O milho está... Eita, menina. Daqui um dia a gente está colhendo milho verde daqui. Deus quiser. Nas roças vizinhas ali também já está... O pessoal já está tudo tirando o feijão. Colhendo feijão verde. Então, é isso aí, gente. Quero agradecer aos canais que estão acompanhando aí a gente. Quero agradecer a minha amiga Dina. Que a gente sempre está interagindo. Do canal... É... Daqui da roça. Né? E agradecer... É muitos canais, gente. Que está acompanhando a gente. Agradecer ao meu amigo Elson. Que está acompanhando sempre aí. Do canal Forquilha, meu sertão. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha no canalzinho dele. Tem muitos conteúdos bons. Ele sempre está com o vôzinho dele lá fazendo vídeo. É meio que nem seu vô fino, ele. O vô dele. Uma bênção de Deus, minha. Trabalhador. Corajoso mesmo. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha. No canalzinho dele. Forquilha, meu sertão. E eles... Estão preparando um verso aí. Para a família Sertão Mamoeiro. Qualquer hora eu vou encaixar aí num vídeo. Aí no final do vídeo. Eles... Vou fazer um verso aí para a família Sertão Mamoeiro. Agradeço aí de coração mesmo. Aí quando estiver preparado mesmo. Aí eu vou encaixar no final de um vídeo. Meu. Tá bom, gente? Porque ficou... Vai ficar bem bacana, né? Vai ficar bem bacana. Então, a gente sempre tá ajudando aí os canais. E quando a gente vê que tem conteúdo bom. Dino também tá sempre interagindo aí. Fazendo live. Eu tô sempre acompanhando ela e dando aquela força. Para os amigos, né? Não custa nada a gente fazer isso. Pois é, gente. Eu quero que vocês sintam-se abraçados pela família Sertão Mamoeiro, gente. E quero agradecer a todos que estão comentando aí. Deixando seus comentários maravilhosos. Me dando aquela força. Né? Deixando joinha. E fica agradecido demais. Então, eu vou dar uma pausazinha aqui, gente. E esperar o repórter maturico. Ele chega já para... Nossa, tá. Quando ele chegar aqui, o Raquete tá com saco de feijão. Esperando ele. Vou colocar ele para apanhar um pouquinho também aqui. De feijão. Daqui a pouco ele chega. Aí eu vou mostrar para vocês ele chegando. As crianças. Então, gente. O saquinho aqui tá quase cheio de feijão, gente. E aqui, ó. Se for para levar dois sacos de feijão ou três, já leva aqui, ó. Tá carregado demais. E o repórter maturico chegou lá, ó. O carro dele tá lá no canto. É porque a imagem de contra o sol é ruim. Não dá para ver direito. Mas o carrinho dele já tá parado lá. Ele já vem ali com as crianças. Então, quando ele chegar aqui, é que eu vou falar com ele que ele vem chegando ali. Não adianta a gente fazer vídeo contra o sol. Que não dá certo. Mas o carro dele tá lá no canto. Dá para ver lá no canto. Olha lá. Ele chega já. Ele vem trazendo ali as crianças. E é assim, gente. Olha como é que tá aqui de feijão. A gente veio fazer um vídeo aqui com o seu Rufino, Dona Terezinha. Apanhando feijão. Aliás, a gente veio para apanhar feijão. Aí o repórter maturico aproveitou e fez o vídeo. Que Dona Terezinha tava com um ano que não tinha vindo na roça mais. Ela teve os problemas dela. Tem os problemas dela de coluna. Aí ela andou lá em casa, gente. Eu perguntei, Dona Terezinha, se sentiu alguma coisa do... Da apanhada de feijão. Não, minha filha. Parece que eu tô se sentindo é mais melhor. Então, assim. É bom ela se movimentar um pouquinho. Não pode vir direto, né, gente? Porque ela tem problema dela de coluna e não pode. Mas foi bom pra ela. Foi bom pra ela ter vindo. Isso é uma terapia. Que nem algumas pessoas comentaram aí no vídeo. Isso é uma terapia, né? Pra ela e pra gente também. Então, ó. Naquele dia a gente apanhou. Eu e ela e seu Rufino. E o porto maturico também. Levei um feijão. Dô quase um saco de feijão pra casa. Eu sei que do feijão que eu levei. Eu dei até mariquinha. Dei a rosa e vânia. E ela levou pra ela. Então, Dona Terezinha. Apanhou mais seu Rufino. E o que eu levei, eu dividi com nós. E vou levar mais um saco hoje de feijão. Hoje o porto maturico veio também pra me ajudar. Se Deus quiser, eu vou levar um saco de feijão pra casa, gente. E pra ir no almoço de domingo. Pra almoçar. Ele vem chegando ali. Quando ele chegar e virar pra cá. Aí eu vou fazer. Fazer entrevista com ele. Eita. Chega pra cá. Vou falar com eles agora. Então, gente. Eu arrudiei por aqui. Vim pra falar com o repórter maturico que chegou aqui agora, gente. Eita. Oi, pessoal. Que maravilha. Acabamos de chegar. Eu e o Felipe e o João. O saco tá quase cheio, viu? É mesmo. Então apanharam muito feijão. A gente tá fazendo um trabalho e acabei deixando elas vim a pé e eu vim buscar o feijão que é mais pesado. Foi. E vim com o Felipe e o Joãozinho. Pessoal, quero abraçar todos os seguidores aqui do canal, família Sertão Mãoeiro. É muito bom estar na roça. Finalzinho de tarde. O sol já tá se escondendo, tá? Aquela resta do sol pra lá. Mas vamos já, Felipe. A gente vê a sombra. É muito bom. É isso aí. Ele quer correr pra lá, mas só que tem abelha e ele tá com medo de ser ferroado. Papai já leva tudo no braço. Papai já leva tudo. Se ele pisar em cima de uma abelha densa, aí fica desculpa. Chega, papai. Ele tem alergia, viu? Pronto. Eu mesmo vim de tênis. Com medo já de... Não tem medo não. Papai tá aqui. Então, ó. Sim, ó. Daquele dia pra cá, ó. Já do tanto de feijão. Entende? É. Estiou um pouco. Tem uns que já tá seco. Sim, como é? Estiou um pouco e agora vai secar mesmo. É. Tem algumas abelhinhas que podem ferroar vocês. Você tem alergia. Tem alergia. Até a formiga, gente. Se a formiga ferroar ele, fica coçando. É obrigado a gente tá colocando uma pomadinha que ele usa. Que ele já usa. Tem a pomada apropriada pra ele usar. Eu já compro e não deixo faltar em casa. Escuta. Pois é, gente. Sim, tá toda abraçada. Tá aí um abraço pra todos. Tá fartura aqui na roça. É. Graças a Deus. Então, feijãozinho verde. Bem temperado. É uma delícia. Quero abraçar o pessoal da Bahia. Das Minas Gerais. De todos os lugares. Rio Grande do Norte. O pessoal de Jaboatão dos Guararapes. O pessoal também de Fortaleza, de Messejana. Pois é, gente. A gente mandou a Luana pegar a Filipe. Porque a Filipe tá meio nervoso com a formiga, essas coisas. E tá tirando os machichinhos. Esses machichinhos mais maduros, eles só precisam pra tirar a semente, né? Todo ano nasce machiche aqui de monte. E é tanto que a gente não colhe. Ele é bom verdinho. É. Esses aqui já estão quase maduros, ó. Eu vou ver se eu acho um verdinho pra me levar. É bom, é uma delícia, viu? Tem demais aqui. Graças a Deus. Muita fartura, né? E vamos pra casa. Vamos levar o saco de feijão nas costas. E quero estar sempre abraçando aí todos os seguidores aqui do canal Família Sertão Mamoeiro. E pessoal de São Paulo também entrando em contato com a gente. Pessoal de Minas Gerais, da Bahia, de todas as regiões assistindo a gente. E quero mandar um abraço pra dona Laura, lá em Guarujá, São Paulo. Que nessa tarde de hoje eu fiquei sabendo que ela sempre assiste o nosso canal, lá em Guarujá. Mas ela é carnaibana. É de carnaíba, de flores, ali perto de Afogado na Engazeira. Mas mora em Guarujá. É uma senhora que saiu da sua terra há muito tempo. E mata a saudade também assistindo os vídeos da gente. De canal Famoeiro, canal Família Sertão Mamoeiro. Então, quero abraçar todo o povo nordestino. E vamos pra frente. Vamos pra luta. Nós não vamos parar não. Nesses dias a gente tá vindo colher milho pra fazer a Pamonha, a Canjica. O milho tá todo seguro, graças a Deus. Com certeza. E quero dizer que vamos estar sempre interagindo com o povo sertanejo e o povo brasileiro. Então, vamos seguir em frente. É, com a ajuda de Deus, vamos chegar lá. Abraço a todos. Eu vou só ali mostrar um pouquinho aqui mais do milho. E vou mostrar o saco de feijão que nós ponhamos já. Tá quase cheio ali o saco. Aí vamos encerrar o vídeo. Coisa linda, né? Maravilha, gente. Jãozinho tá admirado, né, Jãozinho? Com milho. Tá admirado com tanto milho. Aqui um dia nós não estamos comendo milho, né? Aqui um dia a gente tem milho. Olha lá, se a pessoa for até lá, olha o tamanho da roça de milho aí. E olha aí o pôr do sol. Maravilha. É o que, Jãozinho? Tem aí. É uma melancinha, Jãozinho. Ó, não é só uma não. Tem, ó, uma. Tem outra aqui. Aqui tem outra. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Aqui. Aqui, outra bem pequenininha. Esse pé de melancia é bem grandão, né? É. Até lá. Pois é, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Gente, eu vou só mostrar um pouquinho ali do feijão que a gente põe lá e vou dar o tchau. O feijão. Ali, uma bem bonitinha. Saco de feijão, gente. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.